Fala aí galera, suave na nave de boa na lagoa firmeza na natureza, então é nóis de boa Então aqui é o Mosquito Voa pra mais um vídeo no canal E não sei se muitos já sabem, mas eu não faço só vídeo zoeira assim, engraçado Eu não gravo só também jogos assim para Android Eu gravo umas músicas também, componho umas letras aí Então se liga só na música que eu tô criando aí, beleza? Confira aí, confira aí, confere aí Haha A vida é bela, mas meu mundo é aceso, apenas com uma vela Estou aqui deitado no meu quarto pensando em você Será que eu vou sobreviver? Gosto porque gosto, gosto porque sim Gosto até aposto que você gosta de mim Por dentro estou sofrendo, sabendo que te perdi Por fora estou vivendo, fingindo que te esqueci Queria escrever na água como escrevo no papel Queria escrever seu nome na pedra do meu anel Nos caminhos que andei, das pessoas que encontrei Você é uma daquelas que jamais esquecerei Tchau Tchau Tchau